Olá, espero que essa mensagem te envolva em boas energias, trazendo paz e esperança em teus dias. Escolhi hoje, mensagem do espírito Augusto César Neto, que foi dirigida aos seus pais e psicografada por Chico Xavier. A mensagem está no livro Jovens no Além. O trecho que eu escolhi diz assim, Mãezinha, diga ao meu pai que a vida é luta, luta da pesada, para perdermos os pesos que nos afastam da espiritualidade superior. Senhor, o que me chamou a atenção nesta mensagem, nesse trecho? Primeiro, o aviso do espírito de que a vida é luta, que nós inevitavelmente vamos encontrar na caminhada terrestre problemas, obstáculos, vamos sofrer frustrações, vamos enfrentar dores. Porque muitas vezes imaginamos que a vida deveria ser um eterno mar de rosas, um eterno céu azul. Mas nós precisamos enfrentar obstáculos. E aqui vem o outro trecho da mensagem. Enfrentar obstáculos numa luta constante, para perdermos os pesos que nos afastam da espiritualidade superior. Quer dizer, nós estamos aqui numa caminhada para adquirir leveza espiritual. Vale dizer que nós estamos com uma certa obesidade espiritual, aqui entendida como estamos trazendo e carregando um peso que nos impede a ascensão do nosso espírito, a evolução, a sua própria felicidade. Então eu fiquei pensando, né? Que peso nós estamos levando? Que peso que nós estamos carregando desnecessariamente? E procurarmos nos livrarmos desses pesos desnecessários e fazer com que a nossa alma seja mais leve, mais simples. E para tanto, eu penso que é preciso, para ter essa leveza, né? Na vida, não levar as coisas tudo a ferro e fogo. Nós estamos vivendo num mundo relativo, vivendo num mundo de imperfeições. A vida é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Então eu não posso ter um alto grau de expectativa das pessoas, nem de mim mesmo. Porque certamente todos nós temos imperfeições. Todos nós temos falhas. As pessoas não agirão conosco da forma como nós esperamos, nem mesmo nós também conseguiremos corresponder à expectativa de todos. Outra coisa que certamente deixará a nossa alma mais leve é não carregar ressentimentos, as mágoas, o ódio, a culpa. Tudo isto é um peso para a nossa alma. A inveja, os ciúmes, a ganância, a competição, a raiva. Tudo isto eleva o nosso peso espiritual. A gente fica mais denso. A gente fica numa vibração mais pesada, mais negativa. E isto deixa a nossa vida mais triste. Deixa a nossa vida mais sombria. Deixa a gente com uma afeição mais carregada. Os pensamentos negativos que também tiram a nossa leveza, a nossa irritação, a nossa falta de paciência, a nossa falta de tolerância, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de boa vontade. Aí a engrenagem da vida fica sem o óleo dessas virtudes, compreensão, boa vontade, paciência, tolerância, entendimento. Aí as engrenagens das nossas relações ficam difíceis. Surgem mais discussões, surgem brigas, ficamos mais nervosos, explosivos, irritados. Então, nós precisamos fazer um regime espiritual. Isso passa necessariamente pela diminuição do nosso ego. Nosso ego hipertrofiado, que exige perfeição de tudo, de todos e também de si mesmo. o nosso ego, que quer tudo pronto na hora, do jeito nosso, no nosso tempo, segundo o que entendemos ser correto, que exige que as coisas aconteçam sempre a nossa maneira. Esse ego faz com que a nossa vida fique mais pesada. A forma de encontrarmos uma diminuição do ego é aquela virtude que Jesus trouxe da humildade, da simplicidade. bem-aventurados os simples, aqueles que aceitam o que são, o que podem ser, aqueles que facilitam e não complicam, aqueles que perdoam e não se vingam, aqueles de boa vontade, esses têm a alma leve e, portanto, já desfrutam desde já de uma felicidade mais presente em seus dias. Boas reflexões e bons exercícios de leveza para todos nós.